Olá pessoal, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao Dinheiro Cripto e já se inscreve nesse canal, ativa o sininho das notificações para não ficar por fora de nada que acontece nesse mercado fantástico e deixa um like nesse vídeo, dá um like aí por favor, isso ajuda a gente bastante mas então bora lá ao resumo das notícias Binance lista novos pares de negociação com dois tokens polêmicos mas como assim, dois tokens polêmicos né o primeiro deles é o Arkham, que saiu na Launchpad da própria Binance então a gente pegou aí inclusive uma boa valorização eu avisei para vocês, olha, vamos aproveitar aí essa oportunidade quem pegou, meteu aí 1800% de valorização, foi um lucro top dos tops e a outra moeda em questão é a Roadcoin, a WLD então os pares que foram lançados, que agora é a questão aí de ser os pares meio estranhos né, que o pessoal está comentando são o rublo russo, né, nem se você não, peraí Rússia está lá, conflito, Ucrânia, está todo mundo metendo Sansão sanção econômica né, e a outra moeda é a Lira Turca então saiu Arkham com o rublo, Worldcoin com o rublo também e Roadcoin com a Lira Turca né agora em relação a ser com o token Arkham e com o token Roadcoin né pô, tá aí, são moedas normais, são projetos interessantes eu li o, eu li a respeito dos dois projetos, eu achei legal né agora, porque consideram polêmica ser com esses dois né agora, se for só em relação a ter o rublo russo no meio da questão aí sim, aí eu penso, poxa, não entendi essa tá, realmente não entendi Federal Reserve, volta a aumentar a taxa de juros mas Bitcoin segue estático né, na verdade até teve uma oscilaçãozinha aí e tudo mais né mas a grande verdade é que em períodos anteriores a gente via uma determinada notícia uma determinada informação e isso impactava o Bitcoin em 10x passava um tempo a gente via a mesma coisa que impactou o Bitcoin em 10x impactando só 5x depois aquela mesma notícia se repete, não impacta mais e é assim que está acontecendo em relação ao Bitcoin, ele pode até ter oscilação seja preço para cima, para baixo, para o lado, enfim mas não é um impacto tão forte quanto tinha antes né eu lembro que em 2017 a primeira pessoa que criticou, que tinha relevância no mercado tradicional criticou o Bitcoin, foi o senhor do JP Morgan ele falou, Bitcoin é moeda de bandido, Bitcoin caiu quase 50% cara, na semana por causa desse depoimento depois ele recuperou e superou o preço, chegou até a dobrar né mas a gente vê que isso daí é algo padrão, tá então você tem lá, ah o governo faz uma acusação contra a Binance pum, despenca mas já recupera logo em seguida ah fez a acusação contra outra empresa mas daí só cai um pouquinho e recuperou então a tendência é que o Bitcoin cada vez sofra menos com as notícias e os supostos problemas aí que estão criando para ele avatar de Bruce Lee vai ensinar artes marciais no metaverso então aqueles que desejam participar podem fazê-lo cunhando seus avatares nas blockchains da Polygon e Ethereum né poxa, Bruce Lee é uma figura realmente icônica teve um tempo que eu era fissurado pelo cara estudei tudo que tinha para estudar, olhei tudo que tinha para olhar e tudo que eu sei a respeito do que ele escreveu e da arte marcial que dizem que ele criou é que de fato ele não criou uma nova arte marcial ele criou uma filosofia que é totalmente diferente né tanto é que hoje você vê pessoas aí, especialistas em Jet Kundo Jet Kundo, enfim, como quiser pronunciar só que a grande verdade é que o Bruce Lee, enfim embora ele tenha desenvolvido o Jet Kundo isso daí era mais uma filosofia do que uma arte marcial em si mas enfim né, o metaverso está crescendo pra caramba várias empresas estão aderindo e você junta eu fico imaginando, a gente já tem essas inteligências artificiais aí que estão ressuscitando as pessoas né vão ressuscitar o Bruce Lee de várias e várias e várias formas através de um conjunto de inteligências artificiais e metaverso pra gente poder interagir com ele e tudo mais e nesse caso aqui poder aprender artes marciais com o Dito Cujo mas e aí, eu tenho que perguntar né você já está ganhando dinheiro com criptomoedas? está só perdendo? está com dificuldade? tem um treinamento aqui na descrição pra você basta clicar aí no primeiro link então muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui e até mais